Eu Quero Gozar Vamos Gozar a Vida, meu amor Quero Gozar a Vida Só com você Vamos Gozar a Vida, meu amor Quero Gozar a Vida Só com você Eu Quero Gozar A Vida Com Você Eu Quero Gozar A Vida Com Você Quero gozar... A vida com você Eu quero gozar... A vida com você Vamos gozar da vida, meu amor Quero gozar da vida Só com você Vamos gozar da vida, meu amor Quero gozar da vida Só com você Eu quero gozar Eu quero gostar A vida é com você Eu quero gostar A vida é com você Eu quero gostar A vida é com você